O que vocês estão fazendo aqui? Olha, não contem pra ninguém que me virou aqui, tá bom? Eu tô fugindo. A propósito, já que vocês me viram, eu vou dar um recado. Vocês já conhecem o teatro-restaurante do Grupo Rolly? Ainda não? Então venham conhecer. Vocês vão amar. São peças incríveis e rodízio de pizza. Olha que maravilha. Eu acho que alguém quer falar alguma coisa. O que é pra falar mesmo? O que a gente combinou? Ah, tá. É pra vocês conhecerem, né? Mas eu vou ter que mostrar, eu acho. Vem cá, vem ver. Olha que legal. Vai ficar uma doçura, sim. É, mas que nem parceiro. Tem um sorriso aqui, o Guilherminha. É, é um carro. É, eu vou ficar abrindo. Vem, 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 vem pro teatro-restaurante. Venha se divertir no teatro-restaurante. Venha comer à vontade no teatro-restaurante. Muita magia, muita aventura, muito teatro, com gastronomia. No almoço a comida é a vontade. Na janta é rodízio de pizza à vontade. Venha se divertir no teatro-restaurante. Venha comer à vontade no teatro-restaurante. Venha se divertir no teatro-restaurante. Venha comer à vontade no teatro-restaurante. Venha comer à vontade no teatro-restaurante.